Conheça agora o passo a passo da instalação da Congás. A primeira etapa é uma visita técnica para definir o melhor local para a instalação do abrigo do medidor, identificar quais equipamentos serão convertidos e ainda verificar se já existe uma rede interna de gás, se há necessidade de adequações ou de construção de uma nova rede, sempre respeitando as normas técnicas e de segurança. A próxima etapa é feita na rua. Um técnico vai até o local demarcar os locais por onde passam as redes de água, esgoto, telefonia e serviços de outras concessionárias no subsolo. Isso é feito para evitar danos às redes e problemas aos moradores da região. Depois, com equipamento especializado, fazemos aberturas no asfalto para a construção subterrânea da tubulação de gás encanado. Ela é realizada através do método não destrutivo, que permite a construção da rede, fazendo o menor número possível de intervenções na via. Enquanto a rede é construída na rua, nossa equipe vai até sua casa e realiza os testes na rede de gás existente, para verificar se ela pode ser usada ou se precisa de adequações. Caso não haja rede ou exista a necessidade de extensão da rede existente, é nesse momento que construiremos uma nova. Para levar o gás natural até sua casa, construímos um ramal, que vai da rede principal até o abrigo do medidor, definido na visita técnica. Uma válvula de segurança é instalada na sua calçada. Quando o processo de construção de rede é concluído, recolocamos o solo e fazemos a recomposição do asfalto. Antes de liberar o gás natural na nova rede, fazemos todos os testes para verificar se todos os requisitos de segurança foram cumpridos. Só então o gás natural é liberado. Para finalizar, um gasista vai até sua casa, faz a conversão dos equipamentos e os conecta à rede de gás natural. Tudo pronto! Você agora é um cliente com gás e pode contar com o conforto e a praticidade do abastecimento contínuo. Mas atenção! Para sua segurança, só receba funcionários identificados e acompanhe todas as visitas. Não é só gás, é com gás. Não é só gás. Mas atenção!